E olha, um grupo de ciclistas da região tem dado um bom exemplo de cidadaninha, é verdade, é bem legal, viu? Em meio a muitas queimadas, né, tantas queimadas que vêm acontecendo nas últimas semanas, né, a gente noticiou aqui, eles espalham sementes de espécies nativas por onde eles passam. O cenário não poderia ser mais desolador. Grandes áreas destruídas pelo fogo. A vegetação exuberante deu lugar às cinzas. A rotina, infelizmente, é encontrar um lugar queimando ou queimado. Nós saímos para passear de bicicleta justamente para ter o contato com a natureza e ela nos dá um retorno fantástico, que é um bem-estar, uma satisfação muito boa. E isso nos deixa realmente muito triste, muito impactante. Pensando em uma forma de ajudar a melhorar esta realidade, este grupo de ciclistas tem pedalado a favor da natureza. Junto com as bicicletas, carregam sementes de plantas nativas. O trabalho já existia, mas há um mês foi intensificado por conta das inúmeras queimadas que têm acontecido na região. O problema serviu de motivação para estes ciclistas. Nós começamos em casa, com as sementes que a gente costuma comer, fruta que a gente costuma comer. E hoje, algumas empresas estão nos apoiando e estão doando semente. Então a gente já leva a sementinha própria no saquinho, nativa aqui da região. E a gente, no meio do caminho, encontrou queimada, para e espalha. Sementes de árvores, legumes, flores. O objetivo é dar uma forcinha para a mãe natureza. Seja espalhando os grãos ou apagando um foco de incêndio. A natureza nos oferece tanto nos pedais, que é o mínimo que a gente poderia fazer por ela. Tentar devolver um pouco do verde nesse monte de cinza que a gente está vendo. A iniciativa tem feito tanto sucesso que só na região, mais de 200 ciclistas têm pedalado com as sementes no bolso. Pelo Brasil, outros grupos começaram a fazer o mesmo. Se mobilizar é ótimo. Procurar plantar, procurar espalhar sementes é ótimo e tem todo o seu valor. Mas, para ser feito com responsabilidade, seria necessário que essa população também se organizasse para cobrar de quem sabe fazer isso.